ZOMBIE APOCALYPSE Arunton Boas pessoal por estou na área Então sejam bem vindos aqui de volta ao canal Hoje vamos então aqui Jogar aqui um só um pouquinho Então aqui do Forza Horizon 3 Hoje estamos aqui então Com uma Forza Raptor uma 150 Mas já já Vamos então aqui a A garagem no caso não é Aqui ao festival Que é para Para então trocar Agarrar outro carro então Para voltarmos A estrada para irmos até ali a outro evento Que está ali com Uma demonstração qualquer coisa assim Vamos aqui então meus carros E olha Mas é de BMW Entrar no carro Estou aqui a gravar só então Para testar aqui Os gráficos do jogo Se fica tudo bem ou não Digam aí nos comentários E Não não quer pintar aqui Oxe Ah Aqui Vamos embora Vamos então lá para a corrida Agora vamos competir contra Um comboio Já está aqui a nossa BMW M6 de 2013 E olha só Ela É preciso ter cuidado com ela E olha só Esqueci de deixar o Facebook O hábito não é Só vai então Foi Então eu adaptei esta pintura aqui Que era lá de um criador Que eu não faço ideia quem seja Porque eu estava aqui a testar o jogo Eu só Completei aqui o evento aqui debaixo Testei o online Não é Andei a procurar por umas estradas aí no mapa Com um amigo meu E no online Só para testar aqui as coisinhas todas Vamos só ali Então ali aquele Comboio Sei que vai ser um Um Chefrolet Acho que penso que seja o Camaro Vamos competir ali Oh Isto aqui É louco Oh Só vai Este carro aqui anda muito rápido Mas digam então aí nos comentários Se querem então que Traga este jogo aqui no online Com os amigos Se traga ele solo não é Eu gostava de jogar este jogo aqui Ui Carai Eu gostava de jogar este jogo aqui Completo não é Agora estou aqui com um PC novo Com melhores gráficos Estou aqui a jogar no gráfico alto Porque o Ultra Ontem eu estava Já estava a jogar há algum tempo E ele começou-me a dar uns Uns lagzinhos Não sei porquê E uma queda de FPS Então eu baixei para o gráfico alto Mas mesmo assim está bonito o gráfico E olha só Não deixaram aqui o meu BM Chegar aqui a velocidade máxima Mas só vai então Isto vai ser assim um gameplay aqui mais básico Mais rápido não é? Só para testar então aqui Eita Olha só Olha os cagadas Oh puta que pariu Vamos embora então Ahm Já estamos lá a chegar então ali ao nosso Oh nosso festival de demonstração Aqui agora a câmara interna com carro de tração traseira não é muita boa ideia, mas pronto, ó, ó. Ó farrapeiro, tá mesmo complicado. Tá ali uma placa, tá ali na parte baixa, eu não vou agarrar agora. Ó, fala o quê, vou passar aqui no meio do mato, ó. Fica mais perto, olha ali como é que já chegou. E só por isso vou passar aqui no meio do lago também. Ó, o meu carro não faz isso. Você lá vai então. Ó, já perdi a nossa placa de matrícula, oxe. E espera que aqui não mostre as músicas, porque senão isto vai ser bastante complicado. Por causa dos copyright, não é? E olha só, enche a frola ali. Grandão. Só vai então. É um trem de carga. Brilhante, não? Porém, só um avisozinho. O percurso que planejamos cruza as pistas. É melhor chegar nessas partes antes dele. Ok, estou. Vamos tentar lá então, não é? E... Será que eu vou conseguir ganhar esta corrida aqui? Eu não sei, não tenho a certeza. Porquê? Porque, se eu for aqui pela estrada, eu acho que não vou conseguir ganhar. Eu vou ter que fazer aí em algum momento, algum momento vou ter que fazer aí alguma... Alguma batota, não é? Para conseguir, para conseguir então, ultrapassá-lo para a frente. Olha só. Oi, oi, oi. Não, não. Era para ser perfeito. Isto aqui, deve ser que há uma pista aqui de drift ou qualquer coisa assim. Porque destas bandeiras, pelo menos ontem, quando eu joguei, a pista de drift tinha acima as bandeiras daquelas. Vamos então... Dá só assim um pouquinho de travão de mão. Para o carro agarrar. Agarrar não. Para não fugir tanto de mão, não é? Fazer as curvas todas de lado. E o carro sempre para queimar pneu. Já que vamos em posição número 2. E olha só. Voltamos aqui. Só desligar ali tudo o que estava a fazer barulho aqui para atrapalhar nós. Mas só vai então. Vamos aqui em tempo de tentar ganhar aqui a corrida. E olha só. Já vai quase 50% o percurso e ainda vou em segundo. Ai, que eu não consigo soltar este aqui. Será que deu? Ah, tivemos sorte então. Vamos continuar aqui. Oh! Isso! Ah, posição primeiro. Era isso que eu queria ouvir. Mas não há de tardar muito. Já nos vai dar para a posição de segundo. Certeza absoluta. E... Vai! Puxa! Ó, já falei. Já ia para segundo. Essa porra aqui. O carro aqui a subir. Não tem força! Oh! Isso! Só vai então. Posição. Posição número 1. Outra vez. Era isso que a gente espera, não é? Vamos aqui então. Ah! Vê se há aqui mais algum salto aqui à frente então. E olha só. O carro não anda muito. Só dá 270. Hum! Tem que dar uns 300 hoje. Ai! Ai! Posição 1. Tem que ser posição 1. Tem que ser posição 1. Tem que ser posição 1. Isso mesmo. Conseguimos. Ah! Você daria um péssimo condutor de trem. Você chegou cedo. Ah! Pois cheguei cedo. Tinha que ser. Um segundo de diferença. Nem isso. Nem isso. Portanto. O carro todo amassado. Mas fazer o que? Não é? A culpa não foi minha. A culpa foi do percurso. E olha só. Vamos continuar aqui. Próximo nível. Já 14. Ui! Pensava que não ia tanto assim. Mas pronto. Olha só. Temos muitas fãs já. Conseguimos passar para mais. Vamos embora. E olha só. Aqui então. Para o alto e avante chefe. Tem uma listinha de lugares para o terceiro local. Só olhar no mapa e apontar. Eu cuido do resto. Surfers Paradise. Cidade moderna à beira do mar. Aço, vidro e curvas em ângulo reto. Ou o vale do Yarra. Região dos vinhedos australianos. Perfeito se você quiser que o borrão que passa pela sua janela seja de um verde lindo. Ah não. Vamos mesmo aqui competir na cidade então. Sim. Vamos aqui. Mas eu vou finalizar aqui o vídeo de hoje então. Muito obrigado a quem assistiu. Não se esqueça de deixar o like. Deixar nenhum comentário. E vamos então. Até ao próximo vídeo. E tchau.